Na verdade eu vi ela antes do que ela me viu, eu vi ela numa festa da trip da TPM, que a gente foi. E aí eu já trabalhava na trip nessa época, ela foi por conta de um amigo dela, que trabalhava lá na trip também, e aí ele apresentou a gente, só que isso já era madrugada, tarde da noite. Na casa das caldeiras. Escuríssimo. Escuríssimo. Baladíssima. Só que eu lembro dela, ela foi saber esses dias que ela me cumprimentou aquele dia, ela nem sabia que a gente tinha se visto assim. Não, eu não sabia, mas depois eu remotamente lembrei que talvez tenha sido num corredor de passagem, tipo Breu. É. É. E aí eu preciso confessar uma coisinha, agora talvez você não saiba, o Filipão te indicou, não foi aleatoriamente assim, eu perguntei pra ele, aquela sua amiga da festa da tripa, ela não é jornalista? Então, repórter aqui do site. Tipo, dados marcados chama? Tipo, é, cartas marcadas. Cartas marcadas, eu já meio sabia disso, porque a entrevista de emprego inteira foi legal e tal. Que aí rolou na segunda-feira, né, porque cancelou a da sexta. Daí, na entrevista eu falei, opa, que cara bonito, interessante, uau, tipo, curti ele assim, puf, rolou. E ele é tímido também, então ele me entrevistava meio olhando pra baixo, assim, ele mexia muito na tatuagem, e eu olhando, ele não fazia contato visual, nenhum. E aí, enfim, né, eu gostei, meu, eu acho que me apaixonei ali, acho que não demorou muito, acho que um minuto pra eu gostar do Endrigo, foi muito louco isso. E aí, obviamente, eu consegui o emprego, porque mesmo que eu fosse super incompetente, acho que eu conseguiria no caso. Ela preenchia todos os requisitos, antes de tudo, e aí um requisito extra que surgiu ali, inesperadamente.